Em nome de DP Music, Davi Tico É o swing que comanda e o swing do PA Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, pedir uma bebida Porque afinal que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu vou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei E hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, pedir uma bebida Porque afinal que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí E eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Em nome de D.P. Music Que tá nessa dor Pelo Araújo Fala de amor Amém.